Todo dia é assim Procuramos outro dia então Foi por você e por mim Escrevi essa canção Repletas de coragem Completas de amor Você deixou saudade Volte por favor É só você estar aqui Para florir o meu mundo Quero te ver sorrir Te mostrar o meu rumor Que é o mesmo que o seu 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 Na esperança que carrega aqui comigo Não busca o inimigo A atitude que ele traz a perfeição Sempre em busca do impossível Porém é mais difícil E que a concorrência Vem ao chão É só você estar aqui Para florir o meu mundo Quero te mostrar Quero te ver sorrir Que é o mesmo que o seu Que é o mesmo que o seu Que é o mesmo que o seu Oh, yeah Oh, no, no, no Oh, yeah